seja bem vindo para mais um vídeo aqui no canal e galera hoje meus filhos em jantar aqui em casa e quem vai preparar o jantar é a minhas noras isso não era é o seguinte galera isso mesmo elas que vão preparar não é minhas noras não tá as minhas amigas brincadeira a parte enfim eu vou perguntar com meus filhos qual comida que eles gostaram mais tá então tá valendo e vou ver o que essas meninas vão preparar hoje na minha cozinha bora já estão aqui vão preparar o que você vai preparar vem cá as duas vocês tem sabe do gosto do renatinho da dane e do guia então fala vamos ver se não nada a ver irmão oi 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 brincadeira a gente tá zoando gente agora até eu sei qual é que eu digo editora não repleta aí no que os meninos gostam então fala vamos ver se deixa pra lá tudinho seguinte manu vamos lá mica mica que que você vai fazer que o renato gosta eu vou fazer um peito de peito nossa que bosta meu de almeia não tem a participar não precisa não tem mancada um peito de frango recheado a oi eu não sei eu acho que é válido os dois eu de verdade eu só experimentei uma vez que o renato fez o renato tem joadinho ele fez ele fez o risoto de camarão lembra é foi risoto de camarão mesmo ele fez e ficou uma delícia então nessa parte ele entende e agora a mica você acha que ele vai curtir o frango recheado se for peito de frango eu acho que não não porquê vixi olha então eu sei mais então vamos lá tirar pó para ver quem que vai para a cozinha fazer a comida dos meninos para eles avaliarem um para de discussão um dois três e não valeu não deixa eu fazer também uma coisa já foi da família amiga eu sou da família eu sou da família eu vou fazer não ó já está até pegou e colocou ali talvez eu sabia que eu ia fazer cara cara eu sei que eu vou fazer um risoto então mano você tá levando para o coração velho ela queria fazer um peitinho vai ficar ponta hora bom galera então vamos lá vamos preparar as coisas e vamos antes que os meninos cheguem aqui viu bora 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 sem discutir vou colocar uma parede aqui para vocês não discutirem mais é aquela sem ciúmes que eu já fiz da família não 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 sem discutir vambora seguinte galera já tem aqui o arroz arbóreo o queijo caldo quinoa a carne e a cebolinha e o é hora que os meninos chegarem aqui e vamos ver o que que ele vai achar do seu risoto então bora galera para vocês querem aprender a fazer risoto pega a dica aí com a superchefe manuel e você tem o que para falar ela já já começou ela já deixou aqui a água fervendo a galera vamos adiantado aqui no vídeo estou aproveitando a dica aí da manu já que ela vai e ganhou para fazer esse risoto até eu vou ficar aqui para aprender esse risoto aqui ele é o express entendeu porque como tá chegando já tá aqui negócio não vai usar pronto mesmo caldo porque senão tem que fazer demora né ela entende do babado tá mentira galera eu não queria entregar não mas a bica tá apaixonada o difícil é dar certo na hora em relação a galera tá esperando esse risoto sair bom vambora galerinha mas tem que zin para quem não sabe fazer um risoto que meus filhos amam a manuzinha já tá vamos ver se você tiver tempo se você tiver tempo você vai colocar salsão cenoura cebola e vai fazer um caldo de legumes de verdade mas como a gente tá sem tempo a gente tudo pronto a minha futura médica como que tá agindo na cozinha um e-mail tá bom agora você deixei na água não vou colocar dois para ficar com mais gosto agora é só esperar só esperar mas que demora muito mano ficou bonito mas você parece estar doido para comer galera ela tava explicando aqui colocou o caldo que nó vamos lá abrir um caldinho ali e aí já deixa a cebola o alho cortadinho que depois vai refogar no arroz e agora eu acho que ela tá se achando eu também tô achando ela tá tudo eu acho que ela deu empinada ali eu vou até levar a minha carne pra ir pra vocês verem uma carne de qualidade é uma carninha de qualidade estamos bom se alguém perguntar aí galera é a carne de qualidade é o filé mignon tá e esse tanto aqui que vai mesmo sei não porque o renato come muito tá vai estar dieta hoje meu deus então de dieta é o meu frango né não é faz sentido faz sentido mas se você tá dieta você tem que comer uma coisa chata do frango é recheado querido é recheado por quê galera quem quer meu frango recheado deixa nos comentários o seu peito de frango de frango recheado deixa nos comentários só o seu bebê o bebezinho dela ama tudo dela vem somente os peitos de frango ele é secreto ele é um namorado secreto a gente ainda misterioso ele é o que anônimo é a gente ainda vai descobrir quem que é você me apresenta o seu candango em vai demorar um pouquinho ainda eu quero ver se eu quero ver se ele aprova se ele vai ser aprovado por nós que nós fomos chato ainda não tá no teste drive não não sabe se o que ela fala dela chupa os dedos eu tô apaixonada do amorzinho né que bom né esse daí é merecedor pelo jeito né esse é esse né assim aqui né é um homem é verdade mas esse aí tá tá bom por enquanto tá te fazendo muito feliz você tá com um brilho nos olhos eu tô sério tá mesmo eu também tô aí tá não você chorou com a da cebola agora galera nossa mim por aqui ó só de olho isso fica aí vamos embora igual patroa né só fica mandando é porque já deu em rosco porque ela queria fazer o renato peito de frango chama o seu amorzinho aqui fala que eu tô fazendo um risoto preto o que ela é ciumenta menina para a amiga é muito ciumenta filhos é uma vez chegou uma uma colega perto do do bode dela foi um babado assim o bozo é o antigo nossa o bozo é o antigo minha filha se ela teve tiro porrada de bomba é mentira amiga não fala não ela é ciumenta e brava brincadeira enfim então vamos falar de boi aqui não são da roda confusão fica quietinho vamos embora eita glória cheirinho tá maravilhoso gente eu queria que vocês pelo menos conseguisse sentir sentir não tem cheiro que ela falou que podia chamar é pode chamar por esses cara cochichando aqui galera vai o que vai vai a metade saquinho é para dar para todo mundo né mas só o boy da mica meu ele come viu bichinho vamos colocar mais né não é verdade galera seguinte aqui ela vai refogar a carne ali já tá o caldo que nora e aqui o arrozinho é um arroz que faz isso aqui é um arroz e se trazer o boy aqui daí eles meus filhos estão com vergonha sabe de sentir a vantagem a mãe já vai querer mostrar na internet você já mandou mensagem pra ele pra mim caraca irene vou dar uma dica pra não posso entrar na internet não que tem olho gordo é então eu não quero eu não quero mostrar ele agora esperar um pouquinho mais tá bom mas vai chegar o momento eu conhecer ele de verdade não é você vai conhecer no off não na internet ah tá daí não filma ele não filma gente galera vamos respeitar a mica tá real ela tá namorando tá só que ela não queria explanar isso é mas a gente tem que respeitar porque ela não quer porque ele não é do meio tá de gravação e aí ela não quer expor porque ele não é do meio e ele não é uma pessoa que gosta de ser visto exatamente então a gente vai respeitar então se realmente ele aparecer que eu espero que não venha senão vai acabar com o nosso exame tinha sim não dá pra descartar porque ele com viu bicho não deve ser marom mas a gente vai acabar conhecendo eles eu vou ver se eu vou com a focinha dele viu vambora tá aqui refogando vamos acompanhar tá galera vamos aprendendo aí como fazer risoto hein pra deixar o seu apaixonado mais apaixonada tá loucozinho com amor cara que lindinha parece aquelas camponesa que vai fazer um bônus eu ganhei esse avental aqui galera de uma seguidora minha deixa o nome aqui quem que foi que me deu esse avental porque quando chegou na caixa postal não me falaram o nome só me entregaram assim achei muito fofo muito carinho que eles têm com a gente tem uma fritadinha no rosto né que tem arroz tá caramba vambora a carninha já está picada queijo tá ali então bora antes que o Renatinho chega o guia a Dani nós não estamos nem na metade ainda galera deixa eu mostrar aqui pra vocês passo a passo a mano já refogou colocou aqui aquela você vai colocando ó a conchinha do caldo e daí mexe até secar daí foi secando você vai colocando mais até dar o ponto do arroz ele vai ficar bem cremoso nem coloca um pouquinho só de sal porque já vai queijo já é senão ficou muito salgado bem pouquinho só pra dar isso aí bora aqui viu galera que tá meio caminho andado aqui já então vocês entenderam né galera vai colocando água de pouquinho em pouquinho até ela dar aquela aquela lixada legal ainda tem água então vai mexendo daí secou a água você pode pelo menos ir mexendo né quem é você deu na hora que seu boy vim comer aí espero que vale a pena né espero que vale a pena finalizou aqui o risoto ó é mano colocou carninha e agora é a cebolinha ela não é para aquela do merce gourmet sabe né então beleza agora só esperar não será que o Renato vai aprovar eu acho que sim que eu aproveita uma delícia já deu a provadinha né o queijo já colocou já top então vou experimentar já vou ligar para eles virem tá se colar no estômago vou te contar hein coloca na parede aí é risoto gente mas o importante é estar gostoso é assim então já vou colocar no pratinho aqui galera eu quero também uma pratada nossa mica vamos ver como que vai tá aqui galera e galerinha vamos experimentar que eu quero experimentar antes dos meus filhos chegarem né vamos experimentar o risoto da manuzita ah vem vamos lá vamos lá mi bora vai lá boca tem ficou ó de 0 a 10 10 ah é tira aí esse avental é uma delícia mesmo eu vou experimentar top galera top Manu tá de parabéns galera vou deixar a receita aí no canal para vocês né quantas pessoas gostam de ver receita no meu canal e vale a pena vocês fazer uma réplica aí para a família de vocês para um momentinho especial né Manu se eles gostar o próximo a gente faz o frango recheado da mica eita exatamente mas ó tá nota mil viu Manu parabéns esperar agora os meninos chegarem aqui para comer porque o Gui ama risuto nossa você ficou toda toda estava muito bom opa chegado entra ó ê cadê os meninas já vem já vem viu vem cá vamos experimentar aqui o risoto da Manu tá no prato já já é vocês falaram que estava vindo ela está com vergonha Elton de você vamos ver se dá para casar a Ana eixi ah meu Deus Manu acende a luz ali para esse e aí Elton é fome não vai passar não viu ó acho que parece que fica e vem colocar um queijinho relado relado pudim relado queijinho relado tá dando tá bom top e ela colocou sabe o que filé mignon tá é joada ela né aham tá ligado né viu você já está aprovada aí se quiser tem que trabalhar bastante para manter de filé mignon o Elton o dia que o Renato fez aquele aquele risuto para a gente estava top né tava top também comemos no comemos Mica real Renato ama risoto tá aliviado agora e o Gui também gosta muito a Dani eu não sei se ela vai curtir a Dani já é mais do feijãozão arroz mesmo o ovo enfim tá aprovado aprovado então vamos só aguardar os meninos ó tem uma coquinha zero aqui e é isso parabéns Manuzita tá ó o próximo prato vai ser o da Mica tá Mi tá uma costela gorda uma feijoada eu gosto dessas coisas a cara da Manu uma rabada esse eu não sei fazer números eu posso aprender ó é isso mano Galtinho obrigado você ter vindo aqui para você experimentar o boy da Mica também curtiu bastante nossa gostou mas ele não gosta de aparecer porque ele não é do meio da internet então a gente tem que respeitar e ele aprovou tá aprovou ai ele aprovou o meu risoto é no que que tu fez eeei eeei ai ela tá dando treta já eu tinha eu ajudei também a gente pega o homem pela barriga a gente não pode falar do homem da outra como é que é ela falou assim cuidado a gente pega o homem pela barriga eu falei assim eu pego você pelo pescoço como é que parece cê das minhas Mica eu hein não pelo pescoço eu não pego não eu me garanto ó você não se garante não eu me garanto ela tá querendo pegar meu macho pela barriga né meu macho por isso que ela nossa Mica que palavreada ô Mi por isso que ela caprichou tanto é então Eltinho ela quis caprichar pra ela mostrar que ela sabe cozinhar pra ela não fazer feio parabéns Manuzinha é mas na próxima custa é bonna né feijoada 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 fechou então fechou se você souber fazer uma rabada você ganhou eu é rabada no próximo episódio hein galera rabada é o Elton deu uma sugestão e você feijoada ou rabada feijoada rabada não gosta mesmo vixi nem quero rabada que que vai dar rabada é ela não sabe não é rabo de que não é rabo de que não é rabo não é ó deixa que a Manu vai te surpreender com a rabada dela tá meu filho amou a rabada dela eu imagino eu não quero não nossa meu filho amou a rabada da Manu então ela sabe fazer nossa essa é desnecessária isso aí tá e é isso galera a gente já para a ver a foto vamos ver nossa tá impossível o cara terminar esse vídeo cara essa foi boa nossa que desnecessária o louco já tá na metade do prato tava com fome hein rapaz mas é isso galera a gente vai esperar os meninos aqui né comer já está tarde mas a gente ó já tá até com o risoto frio já mas depois eu vou esquentar pra eles mas eu vou trazer no outro vídeo os meninos tudo aqui experimentando e dando nota pro risoto da Manu e aproveitando galera pra ela fazer a rabada que a gente vai dar nota no risoto e na rabada tá bom e é isso o Altinho já comeu o boyzinho da Mika já comeu também não comeu risoto Mika ela tá rindo aqui gente eu tô rindo da rabada da Manu e se vocês gostaram do vídeo deixa muito like deixa uns comentários parabenizando a Manuzinha porque ó ela fez muito muito top mesmo tá ela deixou incrível o risotinho dela pra mim passou no teste o Elton também curtiu o namorado da Mika também gostou e a Mika também comeu duas pra tá não era pra falar? é ela comeu só uma pratada e a Manu comeu duas vezes enfim eu não só um pouquinho por conta da minha alimentação né que eu tô mudando por conta que eu tô dando cuidado da saúde mas é isso vou encerrando esse vídeo por aqui ficam com Deus e até o próximo vídeo dando nota eu pedi pro Renato, Dani e Gui dar nota no prato da Manu na rabadinha da Manu então é isso vou encerrando esse vídeo por aqui ficam com Deus e até o próximo vídeo tchau